Tudo primeiro, o vídeo é eterno, eu sabia que sempre é todo o cantinho, sou eterno, eu sem esperança, porque quero quando eu sei o tempo, eu sou o que sou. É sempre melhor, e tudo mais melhor, tudo mais melhor, tudo mais que eu não quero, 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 que eu não quero. Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL